olá gatinhos e gatinhas só queria deixar registrado que eu comecei a academia tá tá ligado aquele maluco lá que ia bater no mc daniel e aí vê o segurança parecendo um armário só deu dois tirado eu vou ser esse cara até o final do ano que vem a bruno mas é um tempo curto não vai dar lá irmão mentira brincadeira vamos lá rapaziadinha esse aqui vai ser um pouco diferente tá não vou falar sobre a rodada na verdade vou falar sobre a rodada mas eu vou dar destaque só para alguns jogos eu não vou falar sobre a rodada porque esse mês de dezembro vai ter jogo para caralho então vai ser tipo brasileirão tá ligado não vai ter dois três jogos por semana não vai dar para ficar mandando 500 vídeos para o meu lindinho editar aí tá então eu só vou dar destaques para alguns jogos e vamos começar com a 15ª rodada o primeiro destaque desta rodada foi Overhampton em Burnley porque eu assisti esse jogo enfim esse vai ser meu destaque eu acho que o Burnley deveria ter ganhado essa partida mas infelizmente e como eu digo futebol não é merecimento e sim efetividade o Overhampton pegou a chance que teve e guardou tá numa falha do volante Berg já vamos que pai que o tempo aqui é curto vamos que vamos que vão virada do Arsenal contra o Luton tal 4 a 3 cara que bizarro mano o Arsenal é bizarro no fim tipo assim último minuto de jogo o Arsenal ver a partida eles estavam perdendo acho que de 3 a 2 né conseguir empatar e depois ainda viraram cara impressionante o Arsenal tipo a retomada que eles têm é absurdo tá Fulano e Nottingham Forest 5 a 0 para o Fulano tá esse massacre do Fulano para cima do Forrest foi tipo absurdo tá enquanto porra muitos times sofrem para ganhar do Forrest lá tá quer dizer na para ganhar do Forrest aí o B fez dois gols tá Raul Jimenez fez dois também e o Tom Carne fez um saindo do banco no fimzinho do jogo tá próximo joguinho para vocês é a vitória do Aston Villa contra o City no meio da semana cara o Aston Villa é bizarro velho o Aston Villa é bizarro olho no Aston Villa tá olho no Aston Villa acho que eles ganharam do ar se não também se eu não me engano ganharam na próxima rodada aqui já vamos chegar lá mas olha a semana do Villa ganhou do City e ganhou do Arsenal cara impressionante velho City tá papando aí City não Vila tá chegando tá ganhando de um timezinho aí embaçado embaçado Everton 3 a 0 contra o Newcastle o Everton para quem assistiu no vídeo lá no meu canal sobre a perda de pontos eu falei para vocês que o Everton ele não vai ser rebaixado tá o Everton ele vem jogando bem ele já vinha jogando bem então acredito que ele vai conseguir recuperar esses pontos perdidos por conta da punição tá aí que se você não sabe qual foi a punição acesse aí meu canal aí que eu tenho um vídeo lá explicando melhor para você está e já vamos pular para a décima sexta rodada a semana Bruno o Tottenham perdeu para o Weston de 2 a 1 você não vai falar sobre isso não porque eu sou clubista irmão não quero falar sobre a derrota do meu time quero falar sobre a vitória do meu time 4 a 1 para cima do Newcastle cadê isso aqui vocês não quer falar né isso aqui vocês não quer falar essa surra não viram bola os 90 minutos hoje Tottenham e Real Madrid lá no Tottenham Hotspur Stadium com os 11 titulares Real Madrid não vê bola Bairro de Munique não vê bola coloca lá o PSG estrelado lá Messi, Mbappé, Neymar não vê bola não vê não vê tô falando pra vocês cara não vê tô falando 4 a 1 do gigante e tal o gigante é impressionante ele massacra ele não tem dó não tem dó de jeito nenhum inclusive o primeiro pênalti da temporada para o Tottenham que aconteceu aconteceu nessa partida e se não fosse esse pênalti seria mais uma assistência para o gênio Pedro Pô tá o Doug faz o primeiro gol da partida seu primeiro gol com a camisa do Tottenham Richardson volta a marcar assim por incrível que pareça o Richardson volta a marcar inclusive Pombô se você tiver vendo esse vídeo me desbloqueia irmão vamos conversar mano mandei mensagem para a menina isso a menina foi uma simpática falei para ela que vocês porra se merecem graças a ela você tá com esse futebol magnífico voltou a jogar bola cara impressionante dois gols o primeiro gol do do Richardson com a bola rolando né os outros gols ele só havia feito de cabeça os dois gols foram de bola no chão né foi o primeiro com aquela jogadinha manjada de para quem joga FIFA sabe que é aquele gol vovó som veio na ponta do gol tocou para trás o Richardson fez e o segundo foi uma bola nossa que bola cara cara Pedro Pô é absurdo cara o que ele não sabe defender ele sabe atacar mano impressionante velho inclusive esse jogo teve show de canetas velho acho que foram 5 ou 6 canetas tá enfim tinha que falar sobre o Tottenham dois do Richardson um do som de pênalti e o Joel então fez o gol final né para aquele gol do Oscar né como muitos dizem aí enfim vamos para o próximo jogo e o próximo jogo é do Aston Villa contra o Arsenal cara o Villa aí ó McGinn faz o gol no inicinho do jogo tá inclusive acho que meu PC deu pau aqui a vida é muito triste McGinn faz o primeiro gol da partida e o único gol da partida cara o Villa ele vem jogando muito com o Miami por mais que ele seja o terceiro time que mais perde grandes chances ofensivamente né gols feitos é o terceiro melhor ataque da competição tá tem 35 36 gols se eu não me engano e olha nesse Vila cara esse Vila vai dar trabalho tá Liverpool contra Palace 2 a 1 por Liverpool e o livro assume a liderança com a derrota do Arsenal o Burnham off e Manchester United de 3 a 0 e era para ser 4 cara o quarto gol deveria passar aqui eu não sei se o jogador vai colocar mas não pode né acho que não tem direito cara que lambança do Naná velho que bizarro mano que surra tá e foi o outro é foi o outro é foi cara que absurdo mano que absurdo outra goleada do Fulham tá 5 a 0 contra o Weston é foda né mano Tottenham matou para ganhar dessas praga aqui perdeu e o Fulham vai lá e mete 5 cara e Everton 2 a 0 contra o Chelsea e poderia ser mais o Everton não olhou no Everton irmão olhou no Everton Manchester City e no total 2 a 1 o City começou essa partida perdendo de 1 a 0 mas conseguiu virar cara o City eu não sei velho o City vem jogando muito abaixo do do que é esperado tá sei se é final de ano não sei se é lesão enfim rapaziada já tá pensando no período de Natal né lá ele é isso rapaziada não quero perder muito tempo de vocês semana que vem eu acho que eu fazer nessa mesma pegada porque tá tem muitos jogos tá um beijão para vocês um abraço para vocês e desenhos de forças e olha o tamanho do bíceps desse moleque aqui ó forte irmão já quebrei até a geladeira foi a porta quebrou Falei caralho a minha mãe que isso filho eu falei pois é terceiro dia de academia imagina quando tiver você num tronco esquece ninguém vai entender nada